Sejam bem-vindos ao canal Bia-Loba. Este vídeo foi autorizado para ser dublado pelo criador ou criadora ou é de autoria do canal Bia-Loba. Onde vai com tanta pressa? Hum, eu tô indo encontrar um amigo. Hum, toma cuidado. Não volta muito tarde. Tá bom, mãe. Lembro de quando ela era só um filhotinho. Ai, tá bom. Já vou te dar comida. Hideki? Estou bem aqui. Ai, meu Deus do céu, que susto menino! Ah, me desculpe. Ah, tudo bem. Então você realmente veio? Ai, claro. Por que exatamente falou pra mim vir aqui? Eu apenas queria passar um tempo com você. Mas então, quando eu vou poder ver seu rosto? Na hora certa. E a sua voz? Pelo menos ela, né? Na hora certa também. Poxa, eu não sei nada sobre você. Me desculpe, mas é melhor assim. Tudo bem. Eu respeito a sua privacidade. Bem, eu vou te mostrar um lugar. Ok. Nossa, o que é aqui? Dizem que casais que se conversam aqui ficam juntos pra sempre. Tá gostando de alguém, Hideki? Meio que sim. E você? Ai, eu não. Eu não tenho ninguém em mente. Em que ano da escola você tá? Na hora... Vai, por favor. Pelo menos isso. Por favor, você nunca me conta nada. Primeiro ano. Entra aí. Então isso indica que ele tem a mesma idade que eu? Mas fala aí. Por que elas devem ficar enchendo o seu saco? Meio que elas não gostam de mim desde meu primeiro dia na escola. Quando eu fiz amizade com a Mel, elas foram e puxaram a Mel pro lado delas. E quando eu fiz amizade com o Novato, elas tentaram puxar ele pro lado delas. Mas ele escolheu ficar comigo. E quem é esse Novato? Ai, é um amigo meu. Seu crush? Quê? Não! Ele até que é bonitinho, mas não faz o meu tipo. E qual é o seu tipo, Lobinha? E eu não sei dizer ao certo, mas... Alguém carinhoso, engraçado e que me faça muito feliz. Não entendo. Bem, vamos andar mais um pouco. Ficamos horas junto. Reitor não apareceu naquele dia. Pode-se dizer que foi um dia bom. Depois disso, o Hideki me levou pra casa. Eu contei a minha mãe sobre as bullying e ela foi na escola reclamar sobre as garotas. Laila, Patrícia, Flox e Flora foram suspensas por uma semana da escola. E eu não quis meter a Mel nisso. Eu sinto como se ela não gostasse de ficar na casa dela. Então, eu achei melhor assim. Duas semanas se passaram. E depois daquilo, foram dias normais. Eu ia visitar Hideki na floresta. Ficava no intervalo com o Max. As bullying passavam do meu lado, mas nem ligavam. Então, quer dizer que você faz parte dos não inscritos que assistem esse canal? Aperte no botão inscreva-se pra não perder nenhuma novidade no canal. E não se esqueça de ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo. E se você for um fã do canal Bia Loba e quiser ter acesso a recursos exclusivos como participar de dublagens do canal Bia Loba, se torne membro do canal. Para se tornar um membro do canal, basta você apertar no botão Seja Membro que está do lado do botão Inscreva-se. Isso ajudaria muito o canal a ficar ativo. Eu conto com a sua ajuda. E não se esqueça de deixar o seu joinha e divulgar pros seus amigos este vídeo. Um bom vídeo a vocês. Bye! Violet. O que foi, Yuki? Faz tempo que eu quero te contar isso. Eu preciso te contar isso. Então pode contar, ué. Eu tô gostando de você, Violet. Não, eu amo você. Eu amo muito você. Eu amo seu sorriso, seu cheiro, seu cabelo. Eu amo tudo em você. E o que é que eu tenho a ver com isso? Bem eu. Ai, se toca. Você por acaso é popular aqui na escola? Não. Você é bem sucedido? Não. E também não é tão bonito assim. Você não faz o meu tipo. Tá perdendo seu tempo gostando de mim. Eu não gosto de pessoas como você. E aí? Deixa ele em paz, beleza? Ai, me desculpa, Hiro. Se você não gosta dele, não era preciso ter dito isso. Só não precisava humilhar e rebaixar ele. E daí que ele tem uma condição financeira ruim. E daí que ele não é famoso. E o que importa é o coração dele. Desculpa, Hiro. Não, tudo bem. Eu já tô acostumado. Obrigada, Hiro. Por nada. Só não deixe de rebaixar esse nível, tá? Você é bem melhor que isso. E merece muito mais. Bia, tá afim de sair comigo? Tá, mas pra onde? E que horas? E quando? Vou te apresentar meu lugar preferido. Assim que a aula acabar, a gente vai lá, tá bom? Beleza, Max. Ei, vamos? Eu odeio aquele menino. Fica susto, meu consagrado. Se ficar muito irritado, vai explodir aí. Seu lugar preferido é a floresta? Sim. E qual é o seu? Eu gosto da floresta, mas o meu é o meu quarto. Aqui é o lugar onde eu passo a maioria do tempo. Para de tagarelar e senta logo aí, doida. Você sabe qual vai ser a lua de hoje? Acho que é a lua cheia. Por quê? O quê? Lua cheia? Vai se transformar em um lobisomem hoje à noite, é? Sem graça. Lobisomens não existem. Eu sei, mas você não acha que seria legal se eles existissem? Sabe, um mundo onde os lobisomens podem ficar livres sem nenhum julgamento. Um mundo onde poderemos ficar juntos. É, seria legal. É, seria legal. Um... Quê? Chiu, chiu. Fica quietinha aí, vai. Fica quietinha aí, vai. Fica quietinha aí, vai. Fica quietinha aí. Fica quietinha aí.